Ainda no estado de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff participou no município de Arassatuba do lançamento da pedra fundamental da construção do estaleiro Rio Tietê. É mais um passo para a modernização do transporte hidroviário brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a área às margens do Rio Tietê, onde vai ser construído o estaleiro que vai fabricar barcaças para transporte hidroviário do etanol. Ela lançou a pedra fundamental para o início das obras no Parque Portuário de Arassatuba, no interior paulista. Os investimentos para o estaleiro e as embarcações são de 432 milhões de reais, recursos da Caixa Econômica Federal e do Fundo de Marinha Mercante. O transporte do etanol pela hidrovia Tietê-Paraná é um marco na logística desse combustível no país. Além de reduzir custos tanto para a venda no mercado interno quanto para exportação, contribui também com o meio ambiente. É que o transporte hidroviário polui bem menos, emite um quarto de gás carbônico e consome 20 vezes menos combustível que o transporte rodoviário. O ministro dos transportes destacou outras obras que virão com a construção do estaleiro e das embarcações em Arassatuba. Estaremos trabalhando também na melhoria de sete eclusas e com isso poderemos dizer que ao fim desse esforço conjugado e o governo da presidente Dilma tem a grandeza de fazer, de realizar, de compreender o que esse país precisa, de promover os investimentos necessários. No estaleiro serão construídos 20 empurradores e 80 barcaças para o programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, a transportadora da Petrobras. É uma obra do PAC que vai gerar 500 empregos diretos e 2 mil indiretos. As embarcações vão ser entregues a partir de 2012 e em 2015, em plena operação, os comboios de barcaças vão substituir 80 mil viagens de caminhões por ano, reduzindo o custo de transporte de etanol pela metade. A hidrovia Tietê-Paraná vai escoar a produção de etanol do centro-oeste e do sudeste até Paulínia, de onde o combustível vai seguir produtos para várias distribuidoras no país. Para a presidenta Dilma, a data de hoje é um divisor de águas no transporte hidroviário brasileiro. A gente mostra, olha, é possível fazer isso, é possível utilizar os nossos rios para produzir, transportar e criar empregos numa cadeia produtiva complexa que vai da agricultura até o estaleiro. Hoje nós mostramos ao país que, através dessa parceria em que a União entra, com 900 milhões e o Estado entra com 600, nós somos capazes de fazer um investimento que nos próximos anos vai resultar na expansão do trecho navegável, na melhoria de eclusas, na retificação de canais, enfim, na possibilidade de se utilizar o rio como forma de escoamento da nossa produção. Obrigada. 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 Obrigada.